Hello, guys! How are you? A nossa aula de hoje vai ser sobre colors, as cores. Então, eu quero fazer um pedido para vocês. Vamos pegar os nossos lápis de cor, os nossos materiais, porque hoje nós vamos fazer alguns desenhos. Combinado? A primeira cor de hoje é a cor red. Essa é a minha canetinha red. E eu vou fazer um desenho com a cor red. Eu desenhei, pessoal, com a cor red, um heart. Esse aqui é o heart. E o heart é da cor red. The heart is red. The heart is red. Vamos desenhar um heart com a cor red? Depois da cor red, nós temos a cor yellow. Vou fazer um desenho com a minha caneta yellow. Eu desenhei com a cor yellow um sun. O sun é da cor yellow. The sun is yellow. The sun is yellow. Vamos desenhar mais? Vamos desenhar o sun com a cor yellow? Depois do yellow, nós vamos usar a cor blue. Blue is the color of my shirt. Blue é a cor da minha camiseta. Eu vou fazer um desenho aqui com a cor blue. Eu desenhei com a cor blue uma star. Essa é a star da cor blue. The star is blue. The star is blue. Vamos desenhar uma star com a cor blue? Blue. Quais outras coisas nós temos da cor red? E quais outras coisas nós temos da cor yellow? E da cor blue? Então, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem um desenho bem lindo com essas três cores. Red, yellow e blue. Combinado? Kisses. Bye, bye.